Bem-vindos à Torrefeira, deixe seu like e inscreva-se no canal. Estamos na USP para gravar as olhinhas e seitas do sul. Elas são pequenas pompas. Elas metem 45 centímetros e são as menores espécies de pompas que existem no nosso planeta. Elas são encontradas na América Central e do sul. Elas são de Mata Atlântica e comem frutas. E esse aqui, tá ruim também? Tá, tá pior. Esse aqui? Tá, esse tá. Pai, eu tô gravando. Esse não dá, não. Vamos ter que tomar cuidado. Vamos ter que as olhinhas com cuidado para elas não se assustarem e voarem. Porque elas são espantadas muito facilmente. Os predatórios naturais, elas são ratos e catos. Então, elas têm que ficar de olho sempre. Porque, além de ser pequeno, tamanho não é tudo para o mundo das olhinhas. Cadê? Eu puti uma aqui. Você pode ver que tem duas olhinhas. Se você ficar perto, eu acho que é um castelo de olhinhas. Vamos deixar essas olhinhas sem paz. Elas são descendentes de dinossauros. Foram para o África e pronto. Foram para o África e pronto. Mas a outra rolinha não voou com tanto medo assim. Você pode ficar procurando alimento essa rolinha. Mas outra forma de fita está dominando a outra forma de fita. E está aqui na USP. Se nós nos aproximarmos, as folhas estão se movendo em tanto. Formicas coitadeiras. Formicas coitadeiras. Elas são encontradas na América do Central. Nas flores tropicais da América do Sul e Central. Elas têm a multita mais forte. Capazes de arrancar a carne ao meio. Elas são as maiores formicas. Os soldados são mais ferozes. As operárias pegam folhas. E os soldados protecem o ninho ferozmente. De qualquer pretador. As formicas coitadeiras temem. Tão amando as panteiras. Mas não deixem que essas aparelhas se canam. Essa formica está com dificuldade. Mas rapidamente elas são reforços para vir pegar a folha. São animais incríveis. São os animais mais fortes do planeta Terra. Que existem há 300 milhões de anos. e os animais mais fortes do planeta Terra. Eu preciso botar do pentelinho.